Não é saramento de Jesus, não é vítima, a actuar caso não aconteça, e a quarta tucurua madrugada horas Timor-Leste, a aldeia Terra Santa, Sucumadori, posto administrativo do Maleso, município Dili. Quando a vítima, a família Cidatur, ela é uma uem, de repente, retém assalto esse grupo jovem balo e a área carantina, onde resulta atacar, não é saramento, e a parte Hassan. Já foi um acontecimento, e a polícia está querendo ser fato, e o acontecimento neutraliza a situação, não detém, que era suspeito, mas a polícia fala suspeito, e o caso refere ao flagrante do leito. A vítima lamenta que a polícia detém suspeito, e o relatório horas, não há cara que processa o caso, não é baúen. Então, quando ela perdeu a família, ela teve as felicidades e uma mulher, ela teve as felicidades e uma mulher, ela teve 20 minutos, ou, quanto a mezenda 10 minutos. Então, eles nasceu em casa, e todas elas fizeram os filhos, elas vieram os filhos e eles saem todos. E aí O caso não é, tem que levantar o processo de lei.